Vamos deixar ele embora, Nossa Senhora da Glória Essa cidade é história, Nossa Senhora da Glória Vamos deixar ele embora Viva Nossa Senhora da Glória! Viva! Nós vamos deixar ter barragem na Senhora da Glória? Não! Mulheres daqui querem barragem? Não! Não é da duque? Não! Mas como é que a música a gente fez pra esse povo ouvir? Nossa Senhora da Glória Essa cidade é história Nossa Senhora da Glória Não vou deixar ele embora Nossa Senhora da Glória Essa cidade é história Nossa Senhora da Glória Não vou deixar ele embora Nossa Senhora da Glória Nossa Senhora da Glória Nossa Senhora da Glória Nossa Senhora da Glória Não vou deixar ele embora Nossa Senhora da Glória 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 Não vou deixar ir embora Mas vou deixar essa barragem aqui? Viva o Líder Velha!